Música Abre a perna, empina a bunda, agora tu para nesfara, 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 nessa posição Para nesfara, 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 nes Fica parada, faz a posição, que eu vou botar luta aí Abre a perna, empina a bunda, agora tu para nessa posição Para nessa posição Pucatu, 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 cadão, 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 cadão Para na posição Fica parada, faz a posição, que eu vou botar luta aí Fica parada, faz a posição, que eu vou botar luta aí Fica parada, faz a posição, que eu vou botar luta aí Fica parada, faz a posição, que eu vou botar luta aí